Eu venho a Ti Com um faro maior do que posso Quebrantado estou Me renova e me molda de novo Toma minha vida agora Quero viver para Ti Eu vou mais além Sua glória eu posso ver Eu vou mais além Com a fé as montanhas mover Eu vou Contigo ao Teu lado Eu vou Eu venho a Ti Eu venho a Ti Venha me levantar Eu vou mais além Sua glória eu posso ver Eu vou mais além Com a fé as montanhas Com a fé as montanhas mover Eu vou mais além Eu vou mais além Eu vou mais além Com a fé as montanhas Com a fé as montanhas mover Eu vou mais além 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 Eu vou mais além